E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Oi pessoal, olha aí os recebidos Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Deixa eu ver, eu vou ver se eu consigo entrar em silêncio Olha, tem uma vespa Aqui, olha, do lado de dentro a aranha E a vespa... Olha, isso aqui eu não sabia Gente, tô flagrando agora Deixa eu ver se por aqui é melhor Aqui tá a aranha A vespa, a vespa, será que ela sai... Gente, ela tá bem na porta Ela tava... Olha, a vespa tá pra cá Ela tava provocando a aranha Olha que danada É, o que mais tem aqui é a aranha Aqui tem uma, ali dentro tem outra É, aqui com certeza se vê aqui é um ninho Tem aranha, ó Bom, o que eu queria flagrar Olha lá, olha lá Vocês estão vendo ali no ninho de canários Peraí, deixa eu fechar a porta Olha lá, olha lá quem tá lá Uma canarinha está no ninho Ai, menina Ai, menina Você vai botar o ovinho, criança Ai, que cena mais linda, gente Aliás Eu nunca soube distinguir quem era o macho e quem era a fêmea Aqui tem um e aqui tem outro O que fica no ninho é a fêmea dos canários, gente Olha lá, porque o amarelinho está ali no chão E eu não sabia qual deles que era a macho e qual que era a fêmea E agora a cor de laranja está no ninho Será que ela é a mamãe, gente? Quem pode me dar uma dica? Ai, ó Ai, que fofa Será que teremos em breve filhotinhos de canário? Oh, meu Deus Tô encantada Lembra que eu tava falando que o ninho dela tava lindo? Olha, saiu Saiu, foi pra lá Deixa eu ver, ó O ninho Tem pena Não tem nada por enquanto Mas a dondorca ali, ó Eu acho que vamos ter ovos em breve Quanto tempo leva? A partir do momento que ela bota o ovinho Quanto leva o tempo de choco, gente? Até nascer bebezinho Alguém sabe me informar? Hein, ó Aqui Ah, não entendo de canário não, mãe Eu não entendo de canário não Eu entendo porquinho da Índia Porque eu sou um porquinho da Índia, entendeu? Não faz pergunta difícil não Mas eu tenho certeza que os inscritos sabem informar Isso eles sabem Os inscritos têm muito inscrito aí Que é mega fera Informações, entendeu? E quando eles não sabem Eles fazem a busca ali de informações no Google, entendeu? E aí eles vão te dar a resposta exata Aliás, a partir do momento Até eu tô curioso, gente A partir do momento que a canarinha começa a ficar assim, sentadinha no ninho Quanto tempo demora pra ela botar o ovo, gente? Sério, agora eu tô curioso Comendo essa flor de banana então Hum, tá saborosa, mãe É verdade Bom, é isso, mãe Mostra o resto aí Enquanto isso os inscritos vão inspecionar a resposta pra você Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui Tenho que ter outras coisas pra aparecer E assim de falar a boca cheia Tá? Beijo inscritos Quem gosta de mim escreve Hashtag Nhoque pra sempre Uma cachorra cavala Uma cachorra cavala Muito exibida por sinal Chamada Troia Cavala de Troia É Olha lá Cavala de Troia Né, Troia? O que que você quer? Hein? Pelo visto ela não quer saber de nada, né? Hein? Nossa, é verdade Eu tô chamando a Maia de Troia Cavala de Maia Pronto Gente, ó Tia tá a lelé da cuca Sério Quem eu vejo ali? Pelúcia e dominó Dominó tomando banho Pelúcia Tomando uma sombrinha Aqui está Paçoca Paçoca Que foi, Paçoca? Nossa, mãe Você pra trocar de nome É o Odoboravador Gente, ó A Tia Mila Parece que não sei, gente Sinceramente Como assim chamar a Maia de Troia? A Troia é mega comportada Apesar dela detestar gatos Entendeu? Mas A Maia já é bagunceira Entendeu? E a Troia fica no quintal de lá A Maia fica no quintal de cá Como você pode confundir, mãe? Eu, hein? A Tia Mila tá ficando O lele da cuca, gente Tá ficando Bonato Que ela vai ser vovó, né, gente? As vovozinhas ficam esquecidas, né? Fala sério Quem tem vovó aí Esquecidinha Escreve aí Porque a Tia Mila Os netinhos nem nasceram Já tá ficando É, é, é Veio, tá? Ai, ai Desculpa, mãe Isso Faz carinho Que aí eu Não tiro Fico tirando um barato Da sua cara Ai, que delícia De carinho, galera Ai, muito boa, mãe Ai, nossa Que gostoso, mãe Super, super, super gostoso Isso, ó Você pode me chamar de qualquer nome Até de pelúcia Desde que me faça carinho Que eu não vou brigar com você, não É Pode me chamar de qualquer nome Aliás, ó Tem gato no telhado E eu acho que a mingau Ela é bem clarinha Tá comendo esse mingau E tá comendo Gulosa a mingau, né, mãe? Pois é Tem mais coisa aí pra aparecer? Quem quer ver mais coisa aí no vídeo Escreve-se Eu quero mais Não para, não Pois é, gente Depois dessa gástica Que a tia deu, né Esse aqui É o quintal da Troia É Aliás Aí, ó Muita folha pra varrer, titia Você tem que limpar esse quintal, gente Muita folha Cadê dona Troia, hein? Estou vendo uma Troia chegando Oi, Troia Mãe Olha a mina aí, ó Ó, mãe, é o seguinte Como é que você pode chamar a maia de Troia, hein? Sinceramente Estou sentindo cheio de gato, mãe Acho que vem gato pelo lado de lá Não, não estou vendo nenhum Estou ouvindo miado É, eu estou ouvindo miado Mas Não estou vendo gato, não Mãe, eu sinto cheio de gato de longe Sinceramente, ó Eu não gosto de quintal sujo, hein? Sinceramente, mãe Você termina a dia de estar aí E pode tratar de limpar meu quintal Estou sentindo cheio de sujeira Estou sentindo cheio de sujeira Olha isso Isso, isso, isso A gente joga no lixo Aí, ó O lixo já está com folhas, mãe Já está com folhas Mas tem espaço Para outras folhas É, gente Estou sentindo cheio de gato Entendeu? Gato chorando É Mas Estou só esperando Entendeu? Estou só esperando Que Eles Daqui a pouco vão querer brincar De pix com de cachorrão E É o seguinte Como eu sou uma cachorrona Uma cavala de troia A cavala de troia Sou eu, viu, galera Tati, a Nila Está a lelé da cuca Vai ser vovó Sabe como que é, né? Mostra o outro ninho Já que você falou de ninho, né? Vamos ver se você Dessa vez Flaga o ninho Com a pardalzinha dentro Né? Muito legal A gente vai ter filhotinho de canário Vamos ver se Tem filhotinho de pardal No ninho também Vamos ver Tá, o pardal O ninho de pardal Fica Nesta montoeira de folhas, galera Eu vou ver se eu consigo filmar Sem Assustar Caso ela esteja ali dentro Deixa eu ver, ó Alguém está vendo aí A tia não está Opa Tem ovo, gente É isso? Olhem direitinho Gente, o ninho é muito pequenininho Eu não tenho como colocar A câmera para ver Eu não estou vendo a pardalzinha dentro, não Mas Se vocês estiverem enxergando algum ovinho Me avisem, por favor Porque é difícil filmar Olha aí, ó Quem olha assim Não diz que aí tem um ninho Foco nas plantinhas O ninho tem exatamente Bem aqui dentro, galera Bem aqui dentro Pois bem Em breve teremos Pardalzinho aqui E canarinho lá no viveiro Né? Bom Vamos ver o que mais tem para hoje Por enquanto Pelo lado de cá Só vi A cavala de Troia Que não perde as expectativas Olha lá, o Rabinho Está toda feliz Escutando o gatinho Opa Estou vendo um gato ali Agora eu estou vendo Ah, o Zoreia Aliás, o nome do Zoreia Podia mudar para Chorão, né? Ele Esse daí é o gato mais carente que eu tenho E a Troia aqui Eu vou lá no outro quintal Me aguardem que eu vou para o lado de lá É, pessoal Caminho do lado de lá Mas eu acho que eu vou tomar uma senhora bronca Olha a quantidade de roupa que a tia tem para passar, gente Sério Muita roupa para passar É Pois é Bom Vamos torcer para ter só o Zoreia do lado de cá Que se o chupeto estiver aqui Ai, ai, ai É Zoreia E Mingau É Dominoli Oi, Chorão Vem cá Mamãe vai sentar aqui no chão Ai, vem cá Meus carentes Ô, meu Deus Você está chorando, né Zoreia Aham Eu queria carinho Mas você deu carinho na Troia Você deu carinho na Na Maia Você só não fez carinho na Canarinha Porque a Canarinha se assustou Entendeu? Porque se não você faria carinho Já sei É É, tá certo Passarinho se assusta Tô ouvindo barulho de gato pulando Em breve Qual será, gente? Dominó Vem cá, Dominó Enquanto isso, ó Mãe Você tá fazendo fango, mãe? Mãe, você tá fazendo fango Que eu sei É, você tá fazendo fango Tô sentindo cheio de fango Entendeu? Eu Fala Nossa, mãe Tá saboroso Seu dedo, mãe Sério Carinho com cheio de frango Melhor ainda, galera A Mingau já subiu É E aqui, ó Dominó Outro gato carente Esse aqui é outro Que gosta de um colinho, né, filho? Hein? Você gosta de carinho? Hein? A sombra da tia Oi, gente Outro gato carente, galera É Bonitinho Você adora uns tapinha na barriga, né? Você gosta uns tapinha na barriga? Que eu sei Vem cá Deixa a mamãe fazer uns tapinha na barriga Hein? Não quer? Ih, só porque eu tô filmando Mas, gente Você tá fazendo fango, mãe É mais importante o sabor frango No seu dedo Do que os tapinha na barriga É Mas, você tá fazendo fango Ó O Zorinha tem razão, mãe O Zorinha chorão Tem muita razão Que eu sei É verdade Você tá com cheio de frango Galera Quem já almoçou aí, hein? Quem já almoçou? Tia Mina Ela tá fazendo almoço É E ela ainda tem que editar esse vídeo Pra lançar pra vocês Pra bater papo com vocês Entendeu? Ih, mas que ela tá com cheio de frango Isso tá É O Zorinha Deu uma descansada Deu uma trégua Pra Que agora é a minha vez Ganhar carinho É É Pior é que Pior não, né? Melhor aí, ó Ó, Dengos Oh, meu Deus Ai, que charme, gente Que tudo É, mãe Eu sou muito charmoso Eu adoro dar cambalhotinha Aí eu faço um charme Entendeu? E você vem até Até aqui E faz carinho de mim É assim que eu conquisto É, eu sou O conquistador de carinhos Eu sou um gato mega carente, mãe Muito gostoso E a Mingau Tá lá em cima Comportadíssima Acho que a Pisciquete Mingau Não tem consulta hoje Pra fazer com Com ninguém Tá todo mundo de buenas É Pra quem não sabe, né? A Mingau É a Pisciquete Ela dá umas consultas Aqui nos gatos Entendeu? Principalmente eu Que sou mega furão Entendeu? Então assim Ela Cumpre o papel dela O inspetor é que sumiu, mãe Tem que dar umas broncas no chupeto Que ele parou de inspecionar É Se você tá trabalhando direitinho Empate é legal, né, mãe? Pelo menos você não toma a banca Entendeu? Porque, ó O quintal Tem que varrer O quintal tá Sinceramente, mãe Tá bagunçado E você tá com go de frango, mãe É Go de frango Nossa, galera Que go de frango Quem comeu frango hoje, hein? Quem almoçou frango aí, hein? Ó o dominó Fazendo charminho Ai, ai Fazendo charminho Querendo me imitar Mamãe é minha, dominó Mamãe é minha Para de ficar olhando Entendeu? Nossa, mãe Hum Hum Delícia, mãe Bom, galera É o seguinte, ó É Eu acho que eu vou terminar o vídeo Entendeu? Que Nossa, eu tenho que aproveitar esse carinho Entendeu? É isso aí Então É Obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo Pra todo mundo que tava com saudade de De euzinho aqui Entendeu? Apesar de chorão Esse é um gato muito Muito fofinho É Hashtag É É Qual é o meu nome mesmo, mãe? Joreia, né? Eu sei o meu nome Eu tô tirando o saco Que a Nila tá ficando Caquética Entendeu? Vovózinha da Silva E aí eu fico brincando Assimzinho Que eu esqueço até meu nome Ah Tchau, galera Obrigado pelas doações, tá? Tá ajudando muito o canal Mas, ó Só adultos Podem fazer doação Pro canal, ok? Criançada Não façam isso Tá bom? É isso aí, galerinha Até o próximo vídeo Hum, hum Nossa, mãe Você tá fazendo frango Que eu sei É frango Hum Que saboroso Carinho Tchau Agora eu vou de verdade Tchau Fui Hum Vou nanar Tchau